Faltava motoqueiro, mano. Fazia a pizza, deixava uma jaqueta de frio porque tava no forno quente, o cara morreria rapidinho, dar um piripato. Forno quente, deixava uma blusa grossa lá, uma jaquetinha que eu tinha. Fazia a pizza, colocava na montilha, pegava a vizinha. Nossa, você batia escanteio e corria pra área pra cabecear. Quando você via que ia dar um gargalo, tipo, deu ruim aqui, esse cara não vai conseguir voltar a tempo, você já ia. Nada, ele nem vinha, mano. Às vezes nem vinha, motoqueiro não vinha, faltava. Tá chovendo, esquece, o cara não vinha trabalhar, não. E aí eu tinha que se virar. E chuvinha, sai muita pizza, né? Saia, saia. Aí quando eu chegava, pegava a mochilinha, o baú, ia fazer a entrega, botava, tinha um cliente no balcão esperando pizza, mano. E o motoqueiro, cadê o pizzaiolo? O pizzaiolo tá na entrega. Aí eu chegava, aí não, tá na entrega nada, o pizzaiolo tá ali dentro. Ela falava, tá ali dentro, moço, ele já vem fazer sua pizza. Chegava de fininho assim, passava de ladinho assim. Tirava a blusa, já tava com a roupa, a dominha que eu tinha. Já tava com a dominha, pá. Tirava a blusa e passava a mão no cabelo aqui. Dava aquela risadinha e fazia a pizza do cara. Lavava a mão, né, mano? Lavava a mão. Importante, importante. Tchau. Tchau.